E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos aqui com o segundo jogo do programa Game with Goat de Setembro. Estamos aqui com o jogo de Xbox One. Mulaca. Vou apertar o iniciar aqui. Vou dar um play. Deixa eu ver as configurações rapidinho. Música, linguagem. Deixar em inglês mesmo. Confirmar. Vamos dar um play. Perfume. Tá, vou dar um start. E vamos ver qual que é a desse game, tá? Pessoal, lembrando que todos os games que eles dão aqui no Xbox, vale a pena você pelo menos resgatar ele. A lhe sopa, a lhe chile sopa e a ra e nhe rá enale a lhe onomecha. Na pavua, eis humapu, nhe hile jaruare. Na peneuare su wabana mute. Eis nepa mochulam. Eis copedeare, usane si entoraramure. O que é isso? 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 Eu não volto a morrer não Um esqueleto Vamos ver pra cá o que tem aqui Vamos nos furar aqui Não, não estou conseguindo Vamos fazer o print Vamos coletar aqui Uma perda E vamos, acho que prosseguir né Vamos prosseguindo então Opa Opa Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada dentro da pedra Parece que não tem nada Vamos dar uma olhadinha nesse Vamos nos furar? Vamos descobrir o que a gente precisa fazer aqui né Não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Onde nós estamos aqui no mapa Vamos ver 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 Nada Nada Ah, eu não sei o que tem que fazer Vamos ver Vamos tentar quebrar mais perna Vai ali, eu acho que não cheguei a ver aqui o que tem aqui. Será que eu bati e acontece alguma coisa? Não. Aliás, eu procuro assim só. É aqui mesmo. Quem que eu vou ter que enfrentar? Eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que enfrentar. Nossa, ele me fechou para dentro do... Eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que enfrentar. Uh, bacana. Bom, não foi. Vou me curar. Vou me curar de novo. E vamos prosseguir. Bacana o poder que a gente usou dele. Bom, pessoal. Acho que já está dando tempo. Já deu para vocês verem como é o game. Aí, se vale ou não apenas estar baixando e jogando, né? Isso aí vai uma decisão com vocês. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de dar aquela curta para o canal. Se inscrever, compartilhar e comentar. Ajuda demais o crescimento do canal. Beleza? Eu vou nessa. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e fui!